Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente. Hoje vou fazer um vídeo com dois amigos meus e vamos ver quem é que me conhece melhor. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto. Por isso vamos começar. Ora então, hoje é o dia da verdade. Tenho aqui o André e a Raquel, que vocês já viram, se viram o vídeo de Roma, eles estavam lá. Dois amigos meus que eu hoje vou testar e vamos perceber até que ponto é que eles me conhecem assim tão bem ou não. E eu não tenho perguntas planeadas, vou só go with the flow. E portanto, vamos ver quem é que acerta isto. Primeira pergunta, básica. Se vocês não souberem, esta é mal. Qual é o meu dia, mês e ano? Ai, espera, espera, eu sei. Dia, mês e ano. Eu sei quem foi o primeiro que faço o dedo no ar. Mas convém ver se tu estás com o dedo no ar. Quem foi o primeiro eu sei, eu só sei dois, portanto. Vá, tu primeiro. Seis do nove. De? Noventa e um. E foi! E dois! Eu sei que é grande parte. Portanto, ninguém acertou. Não, eu não me acabaste de dizer, eu ia corrigir logo no final. Mas eu não sabia o dia, eu fui honesta. Espera, erraram os dois, ok? Não, estamos os dois certos. Não, ela não sabia o dia. Um para cada um. Meio ponto. Meio ponto. Ok, tu sabias o dia e o mês, ela sabia o é. Então, vai. Ok, então vai, meio ponto para cada um. Quantos países é que eu já visitei? Eu acho que foram 16. Eu acho que também, tipo, vai, estás a dizer 16? Sim. Eu voto 18. Pronto, então eu vou dizer Portugal, Espanha. Portugal não vota. Ah, não, mesmo. Então vá, então vá, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Marrocos, Canarias conta? Não, é Espanha. É Espanha. Marrocos. Mas Canarias conta, por exemplo, portanto Canarias também pode contar. Sim, então vá. Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Suíça, Itália, Canarias, Estados Unidos e Japão. Falta a mão do que é. Rússia. Rússia, 11. Irlanda, já está? 11. Quem é que sei o que disse menos? Eu! 16, ele disse 18. Raquel ganhou um ponto. Uma pergunta mais virada para a maquilhagem. Qual é que é o meu produto de rosto? De todas as produtos de maquilhagem que existem, qual é o meu produto favorito? De rosto? Sim. Tipo, de maquilhagem, qual é o meu produto favorito? A tua base favorita? Não, não, qual é que é o meu produto? Concealer? Tipo, se for concealer, base, batom, máscaras, pestanhas, produtos de sobrancelhas. Glossos. Ah! O Glossos conta? Não, o Glossos não conta. Não, tipo... Vá! Que é o concealer. Eu acho que é o concealer. Eu acho que as sobrancelhas. Ela não sai sem fazer as sobrancelhas. Estão os dois errados. Já não é tão. Morre! E tenta numa rede fase. Tipo, internet fase. Tipo, e nem sobrancelhas conta como faz. Olha... Gorta, next question. É que o batom, eu sei qual é que é o teu batom preferido. Agora... Ah, não sei o que é o teu batom preferido. Olha só. É, vamos cortar. Corta! Qual é que é... E este eu acho que vão saber os dois. Aqui tem que ser quem é que for o mais rápido. Portanto, reparem-se. Qual é que é o perfume que eu usei durante mais anos na minha vida inteira? Viva La Juicy. Viva La Juicy? Foi? Não, pera. Ai, espera, não. Não. É o voo da Ralph Lauren. Não. O voo da Ralph Lauren, eu voto na Britney Spears, no Fantasy. Yes! Um e meio para cada. Estão empatados. Com que idade? Eu fui ao meu primeiro concerto. Oito anos. Eu voto em 10. Porque não deixam oito anos com uma criança. Ela podia ir com a mãe ou com o pai. Fico com o pai por acaso. Mas foi com 11. Ganhaste, André. Britney Spears. It's Britney Bitch. Rock in Rio. Tinha 11 anos. Mentira, Rita. Ainda não tinhas feito. Tinha, tinha. Foi em 2004. Eu nasci em 92 e ia fazer 12. Não foi lá? Então, estive mais perto. Ah não, eu disse oito. É 2.5, Raquel, 1.9. Então, qual foi a quantidade de aparelhos que eu já usei nos dentes? A quantidade? Não, foi mais. Foi... Posso enumerar? Foi aquele normal. Foi aquele que tem um ferrinho. Foi o Invisalign. O Invisalign. E foi outro, aquele que puxa aqui atrás. Portanto, 4. Certo, 4. Uau! Meu Deus! 3.5. Banquei também é bem cuspo. Por isso é que ele sabe as coisas. 3.5. 3.5. 4.5. Com que idade é que eu tirei o curso de maquilhagem? Com... 16. Porra! Não era assim tão nova. Tinha 20. Já tive mais perto... 16 é onde podia ainda? Tipo, o quê? É tendo uma... Tipo, isto não é tirar a carta de condição. É tirar um curso. Exato, mas é como um curso surpreso. É sério? Obviously. Um beijo. Um beijo. Eu acho que com 26 anos podes tirar um curso de maquilhagem. Acho que não. Girl, this is not a... Claro que não! Porque depois imagina, queres abrir o teu negócio por conta própria. Então está lá maquilhado e tens de ser maior de idade. Tá. Tá. Então, 2.5 para a Raquel, tu estavas com quantos? 1. 3.5. 3.5. Em quanto tempo é que vocês acham que eu tirei a carta de condição? Ah, eu não sei a resposta da pergunta. Eu voto tipo... 11 meses. Tu tiraste logo o curso de leito? A carta? Uhum. Um ano e meio. I don't know. Ai, fogo. Vocês claramente acham que eu sou lazy. Eu tirei a carta num mês e meio. Um mês e meio? É impossível! Fiz o código... Eu estava no décimo terceiro ano a fazer geometria descritiva. Tinha todo o tempo do mundo. Tirei o código em duas semanas. E na segunda semana... Tu andavas numa escola da cambonga. Isso muito legal. E tu ias lá só acionar o livro e juros fazias... Não, eu fazia tipo 3 horas por dia. Não dá, mas dá. E como é que fazes numa semana? Não dá. Duas semanas o código e um mês e meio. Corta! Não é corta! Juro-vos! Vamos dar o ponto a Raquel ou não? Eu acho que sim. Mas eu aceito quando ela não queira porque ele não gosta de perder. Vamos dar o ponto a Raquel. Então vá. Estão empatados. Isto não vale. É tipo... 11 meses. Resposta correta. Um mês e meio. Claro. Aproximação. Isto não é o preço certo amiga. Não é não. Eu chamo o Fernando Mendes aqui. Mas não parece certo a ver que passava. Não eras tu. Eu acho que tínhamos de fazer outra pergunta. Então está bem. Mas tínhamos de fazer uma pergunta substituta. Ok. Qual é que é a minha série favorita de todos os estilos? Gossip Girl! Erraram os dois. Eu acho que eu olhei para ela. Isto é uma ideia lá. Doctor House! Não. Game of Thrones? Não é nada. Ela gosta muito, mas não é tipo a série da vida dela. Ela vê sempre, todos os anos de Gossip Girl. E? E... How I Met Your Mother? Não, ela odeia o How I Met Your Girl. Não. É tipo... É do mesmo criador de Gossip Girl. É do mesmo criador de Gossip Girl. Não, é tipo Teenager assim, pera. Gossip Girl é... Teen Wolf! Não é Teen Wolf. D.O.C. É do mesmo criador de Gossip Girl. Já. A sério? É. Foi por essas duas. A segunda é Gossip Girl. Pronto. Quantas perguntas é que nós paramos, só naquela? Vamos fazer mais cinco a partir de agora. Então vá. Primeiro vamos fazer a substituta desta, para alguém ter um ponto e depois faço mais cinco. Mas está bem. Ah, dos livros do Harry Potter. Do 1 ao 7, qual é que é o meu favorito? Prisoner de Azkaban. É o Caliço de Fogo. É não. É o Príncipe Encantado. Príncipe Misterioso. O Príncipe Encantado. E sem ficar conta, tipo... Príncipe Misterioso. E o Príncipe de Azkaban é o segundo. Portanto, ela merece este prémio. Tá. Ok. Então vá. Estão empatados. Agora neste momento estão empatados os dois com três pontos e meio. Vamos fazer mais cinco perguntas, porque é número um empate para desempatar. Qual é que é a única... Quer dizer, neste momento, qual é que era a única operação plástica que eu faria? Sendo que provavelmente não faria na mesma, mas se eu fizesse... Tirar as estrias da barriga? A Rino. A Rino. Era. Era. Sim, mas isto está tudo partido. Eu ganhei o ponto. É o que interessa. Next. Com que idade é que eu comecei a utilizar óculos? Aos... Cinco? Sete. André ganhou o ponto. Foi aos nove. Também tens tantas dioptrias que eu estava a utilizar. Logo... Será essa? É que eu comecei tão tarde que eu já tinha buéias. Caramba! Eu vou usar aos cinco. Que elas têm tantas. Ai, que chato. Não, exato. Porque eu comecei a usar óculos. Eu estava cega. Basicamente, houve. Quando eu pus óculos... Eu gosto de contar uma cena. Quando eu pus óculos, eu fui à rua e virei para o meu pai e disse assim... Uau, passarinhos! Uau! Que medo! Então, tu estás com cinco pontos e meio, tu estás com três e meio. Quantos apelidos eu tenho do meu pai e quantos tenho da minha mãe? Dois, dois? Tens um do teu pai e dois da tua mãe. Senão ela chamava-se Rita Rita. Tchim! Seis pontos, três pontos e meio. Os dois. Então, mas agora ele já vai ganhar e já. Já? É o mesmo que dizias mais duas, ele já ganhou. Podes empatar. Ah, não. Já ganhou. Já ganhou eu mesmo. Vamos para o despacho que vai empatar. Eu tirei a linha e estou já a calcular a minha perda. Por isso é que eu fiquei logo triste. A calcular a minha perda. Qual é que é o meu chá favorito? Mas sem canela. Se estás, André. Qual é que é a minha máscara que gostaria de favorita ever? Better Than Sex? Last Paradise? Qual é que é a minha base favorita de sempre? Posso dar escolha múltipla? Se calhar é mais fácil. Sim, boa. Então. A célula da Double Wear. Chanel Vita Lumiere Aqua. Nars Sheer Glow. Nars Sheer Glow. Qual é a ocasião? É a Nars. É a Nars. Sheer Glow. Agora, adivinha a nossa. Double Wear? Começou a usar essa? Mentira, eu uso mais. Deixa de ser cadela. É Double Wear. Tá, é. Pronto. A minha é uma que já não existe. Kiko? Um mosquito na cara. Nada contra aqui. Que podem patrocinar a minha amiga. Feel free. Mas não. Eu vou-te já dizer. É da Make Up For Ever. Face & Body. A Aqua Blend. A sério? Então a Face & Body é da MAC amiga. Não, mas tens uma... O nome é parecido da Make Up For Ever. Acho que era a Aqua Blend que se chamava. Ah, então. Que era assim que ficava uma gelatina. Exatamente. A água é bonita. Tipo... Muito bem. E pronto. É isto o vídeo. Temos aqui um vencedor, mas eu gosto dos dois igualmente. Mas claramente quem me conhece mais... Team Dru podem já seguir aqui no canal. Sigo-nos terra. A aguinha perdida no oceano tentou. Eu naveguei, naveguei, lá cheguei à ilha, mas cheguei tarde. Sigo-nos terra é assim. Bem, se quiserem seguir os meus amigos fantásticos no Instagram, é o Drufiel e a Raquel Lobo. Espero que tenham gostado de nos ter aqui e que se tenham rido um bocadinho connosco. Eu gostei muito deste vídeo e se gostaram do vídeo por favor não se esqueçam de dizer mais nos comentários para eles voltarem aqui ao canal e fazermos mais vídeos deste género. No inverno, por favor. No inverno, sim. Estamos todos. Ainda bem que eu não me maquilhei porque eu estou aqui com uma pinga gigante de suor na testa. Não se esqueçam de subscrever e apertar o canal. E até ao próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Eu tenho uma essência de ratinho. Estou pensando em falar das minhas. Não estou falando da minha mãe. Não estou falando da minha mãe. Um ratinho aqui. Um mal morto. Um beijo. Desculpa. É farfelhuda porém é querida. Vamos sorrir? Tipo para o terminal. Não. Vou buscar água. Mas... Mesmo. Hilaria! Hilaria! Estás atretada. É para ver se pareço mais magra. Onde é que é a minha marca de nascença? Ah, espera! Em que lado? Direito. Hente esquerdo. Ah, tem um bom! Não, é no direito! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Tenho uma marca de nascença de uma vida. É neste, não é? Eu não disse! É no direito? Não? O que aconteceu? Eu disse no cu! E tudo no cu direito! No esquerdo! O quê? Como é que se fosse achar que eu tinha um rabo? Eu fiquei um bocado tipo... Será? Será? O que? O que? Eu disse... De que lado? E eu? Ok, é mesmo! Isto é a canaça! Isto é a canaça! É a canaça! O que é isso? Não é a canaça! Não é? Outra pergunta! Isto é as Files! Tchau! Tchau! Tchau!